Olá pessoal! Toda vida eu passo ele aqui também, só que isso aí eu passo enquanto eu tô de toalha, né? Ó, o pé ele fica lisinha. Pra quem tá com 43 anos, eu acho que tá bem. Poderia tá bem pior. Pelo tanto que eu me cuido, que é quase nada. Vou descer lá no centro, porque eu preciso fazer umas comprinhas, porque não tem nada de mercado. Meus amigos, ó, vou deixar aqui o nosso link do Facebook, o link do Instagram. A gente ainda não teve tempo de fazer o TikTok, mas nós vamos fazer, tá? Pra programação e até o final do ano, começo do ano que vem, a gente vai estar em outras plataformas também. É uma mão na roda essas plataformas, gente, porque tem sim condições da gente viver com o dinheiro que a gente ganha ali. Ai, gente, eu tô tão desgostosa. Um lado da minha cabeça tem cabelo, o outro não tem, olha. Ai, gente, isso aqui, ó, tudo picado, ó. Esse lado até que tá, mas não é tanto. Mas esse lado aqui foi punk, viu? Ai, meu Deus. Eu vou ter mais cuidado com a bicha que põe a mão no meu cabelo. Não vai ser qualquer bicha aleatória mais, não. Vai ser a bicha. Elas são as melhores pra fazer cabelo. Eu amo. O problema é que eu fui na bicha errada. Ó, gente. Eu amo. Eu fiz com uma muito boa aqui da minha cidade, mas ela não faz mais. Eu fiz com outra que eu não conheci direito e deu o que deu. Vamos parar de reclamar da vida, vamos no mercado agora. Eu vou colocar aqui um bonézinho, porque tá chovendo e eu não quero molhar meu cabelo. Porque, gente, esse cabelo aqui, ele já tá tão danificado que se eu ficar lavando, eu vou ficar careca antes do final do ano. E no final do ano eu vou viajar pro exterior e eu preciso ter cabelo. Vamos passar aqui um gloss. E é só. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Comprei macarrão parafuso, molho de tomate, milho e conserva, azeitona. Ai, eu comprei caldo de galinha em pó, coisa que eu uso uma vez na vida. Linguiça calabresa, bacon. Comprei essa salsinha aqui triste. Eu nem sei como é que alguém tem coragem de vender uma salsa dessa, mas tudo bem. Comprei o que mais? Ah, eu comprei esse aqui, ó, que é a Carolina Rapper. Hoje nós vai comer até o couro pegar fogo. Eu que não tenho sofrimento pra esperar, já peguei um ovo ali, que eu preciso provar essa Carolina. Mas primeiro, eu vou abrir uma cervecita, porque se o trem for punk, eu preciso de alguma coisa pra dar uma refrescada, né, gente? Meu Deus, que emoção. Eu gosto mais dessa pimenta. Você não aguenta beber leite. Eu tomo cerveja. Hummm. Não é Carolina Rapper não, viu, gente? Muito boa. Tem um ardidinho bem gostoso, não é aquele ardido que sapeca, mas não é aquele na Rapper não. Olha só pra vocês verem, gente. Ainda vem aqui na tampinha, ó. Cuidado, alto teor de ardência. Hummm. Ó, ela não é nenhuma Carolina, mas ela se acha. Eu vou guardar, pessoal. Tá gostosa, mas não arde, não. Primeiro de Tudes, pra fazer o macarrão de panela depressão, eu vou precisar de uma panela depressão. Colocar aqui um azeitinho de oliva. Ó, agora eu vou colocar aqui uma pastinha de alho. Adressentar cebola. Ó, já tem aqui picadinha pra dar uma adiantada. Colocar um pimentãozinho pra dar uma refogada também. Ó, meus amigos, que delícia. Colocar um tomatinho. Eu poderia já ir deixando tudo na pressão enquanto eu frito isso aqui, só que eu não quero deixar passar do ponto. Porque se é um macarrão, acho que vai cozinhar demais. Eu não quero uma sopa, né, gente? Então, eu vou fritar aqui umas 100 gramas de bacon picadinho. Agora eu vou passar ele pra cá com toda a sua gordura. Aquela presinha picadinha. Ó. Agora eu vou colocar aqui com a gordura e tudo. Não precisa pensar a gordura não, que ela é importante. Porque esses pratos assim, gente, não adianta querer fazer prato fitness, porque o que não é fitness saudável não. É bom pau pra quebrar mesmo. Vou colocar aqui água. Água fria, porque a vestada, apesar de ter chaleira elétrica, não usa. Vou acrescentar um sachê de caldo de galinha. Umas 100 gramas de frango desfiado, peito de frango desfiado. Umas 50 gramas de azeitona picadinha. Ó, meio sachê de milho verde de sachê. Ó, meus amigos, aqui tá o molhinho que eu vou despejar o nosso macarrão. Então, ó, delícia. Esse fica muito bom, de verdade. Tá com fome, Mara? Eu tô. Gente, eu sempre chego esfomeada. Na rua, né? Aham. Ela tava na rua, gente. Ela tava lá na casa da namorada dela. Tem comida lá, não? Não. Três minutos na pressão. Desliga o fogo e deixa a pressão sair sozinha. Ó, ficou três minutos na pressão. Agora eu vou colocar aqui o bacon e a calabresa. Aí eu vou colocar aqui uma ervilha. Agora, o que tá lá na receita, é que você deixa isso aqui tampado três minutos sem pressão. Nós começamos a fazer esse almoço hoje, era 11 horas da manhã. Aqui agora, são 6 horas da tarde. Ninguém almoçou até agora. Turco! Dá logo! Gente, ele quer porque quer, porque quer comprar uma tal de uma Coca-Cola de figurinha. Você ganha a figurinha junto com a Coca? A figurinha vem junto com a Coca. A figurinha vem junto com a Coca, né? Dá-lhe Coca. Ele quer 50 figurinhas. Não, tô brincando. Mas a embalagem agora foi minha embalagem. Fala oi aqui, ó. Oi, gente, tudo bom? Gente, ali é a minha lagartixa e ali é aquele genro que eu não queria, mas eu tive assim mesmo. Aí daí, eu gosto de você hoje. Hoje. Passado é passado. Passado tipo de três dias atrás, nada a ver. Cuidado com esse cartão, hein? Vê se não vai perder. Cheguei! Cheguei! Tem uma figurinha na embalagem, no negócio? É sério? Gente, ele queria muito esse... Ai, coitada. Coitada das mães. Ai, é sério, tem isso. Tem uma figura dentro do negócio. É sério que eles estão fazendo isso agora com as crianças pra poder vender as coisas? Aham. Colocando as figurinhas encaradas, lacradas aí. Um pacote de figurinha é o quê? Dois em real, né? E uma Coca é quanto? Põe dez contas, uma Coca. Não, sem falar que a criança tem que beber essa porcaria, né? Só não tira da cola que você não tem a... Não tira a cola. Não tira a cola, menina. Prega aqui de novo, aqui, ó, no negócio. E onde vende o álbum? Na garrafa de Coca-Cola também? Na garrafa de Coca-Cola. Onde vende? Aonde vende o álbum? Eu não sei. Vocês vão ter que dar conta desse álbum agora. E a figurinha só compra na garrafa de Coca? Não, tem os pacotes e vende esses que vêm na garrafa de Coca. Porque se for só na garrafa de Coca, você só vai ter uma. A figurinha nossa, ele tem uma. Custa mais de 120 reais. Uma figurinha da Coca-Cola? Sim. Rara? Deu. Uma garrafa de Coca-Cola a gente pode custar 200 conto agora, ó, por causa do negócio aqui da... Sei lá o que foi isso. Ó, meus amigos, agora que o fogo ainda é ligado, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, umas 100 gramas de mussarela picadinha. O que eu tô usando é picadinha. Mas ela sai assim, empelotada aqui, mas depois já vai espalhando o negócio. Tô usando salsinha, gente. Eu não sou muito chegada em salsinha, não. Mas não tinha coeta. Então vamos com salsa mesmo. E aqui está o nosso macarrão de panela de pressão. Gente, filma aqui de ladinho, Mari, pra ver o puxar, puxa. Ó. Gente, isso aqui tá bom. Você quer ficar com isso aqui, amor, que tá gostoso? Pode ser. Pra mim tá bom assim. Tá bom assim? Uhum. Estão servidos, pessoal? Como é que tá o macarrão, amor? Eu aprovo, tá uma delícia. O macarrão e a sua camiseta tá combinando. É verdade. Tá gostoso, amorzinho? Tá quente, cuidado. Inclusive tá uma delícia. Essa é a linguiça e os... Só que você não tá nem aí pra linguiça, né? Você quer saber do chinês aí. É. Quem é que é esse jogador coreano? É o... Tá bom, vai comer. Eu não vou comer aquela Carolina Rapper sem vergonha, não, porque eu fui enganada, tá? Não é? Não é. Como que você sabe? Porque eu conheço, né, amor? Quando você come... Gente, acho que ela sabia que não era Carolina... Acho que ela sabia que não era Carolina Pepper. Carolina Pepper, não, Rapper. É Carolina Pepper. Rapper. Ela é Rapper? Uhum. Come, amor. Ok. Hum, tá uma delícia. Hum, tá bom, amor? Uhum. Se uma pessoa me falasse... 10 mil reais ou macarrão com queijo da Mami? Eu ia falar o macarrão com queijo da Mami. Eu também prefiro o meu macarrão com queijo, porque 10 mil reais. Se bem que 10 mil reais não ia mal, hein, amor? É. A gente poderia deixar de comer o macarrão com queijo, pelo menos por um dia, né, pra poder ganhar esse dinheiro. Mas aí, a gente poderia comer... Lá nos Estados Unidos, quando a gente for, a gente poderia comer, guardar esse dinheiro e comer o macarrão com queijo de 10 mil reais. Hum. O que é que chama? Ouro? É. Ah! O gosto era de ouro, mas de alimentia não. Hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Gente, tem uma formiguinha andando bem aqui no meu dedo. E quase invisível, só pra irritar. Parece que é as pessoas que não gostam da gente. Fica passeando na sua vida, que você quase nem vê, mas te irrita. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Meus amigos, isso aqui. Isso aqui tá dos deuses. Ah não, tá molhadinho demais, ó. Eu fiquei com medo dele virar uma sopa, porque as outras pessoas que eu vi fazendo macarrão de panela de pressão, ele ficava que metiam uma sopa cremosa. E um macarrão muito mole. Eu não queria que ficasse assim. Ficou do jeitinho que eu queria. Eu não tô com nada. Eu não tô com nada na coca. Cara, esse aqui tá muito bom. Tá com, meu amor? Eu concentrei tanto nesse macarrão com nem toque na coca. Nem toque na coca. Na coca. Na coca. Olha aí, gente. Como que está. Como que está isto? Mostra lá na câmera como que está isto. Essa criança, essa criança é meio firmeira. Extremamente satisfeita. E agora é a hora de beijar o calcês, gente. Você já viu que a minha cara até muda a hora que eu vou beijocar o calcês, que eu fico mais feliz. Que eu amo vocês demais da conta. Hoje as beijocas tá pouca, porque nós não gravamos vídeo durante a semana. Eu quero beijocar a Aline Costa de Varginha, do Sul, de Minas Gerais, que tava lá no Chile. Olha só ela. Lucélia Santos, de Guará, São Paulo. O Edja Torres, que sempre ri de mim, porque ela fala o nome dela errado. Alô, minha filha. Me manda um onde aí pra eu saber como é que eu falo. Porque eu não sei. É o Edja. Ó. O Edja. Como é que é que fala? Você me explica depois. E pra Pamela Reis, minha filha, que é guerreira e que tá aqui comigo. Que é igual a Lourinha Youtuber, que tá sumida, Lourinha. Se você estiver assistindo, aí beijo pra você também. Minha Pamela Reis aí, amiga nossa, que tá aí sempre apanhando a gente aí nas tretas, no bom e no ruim. Beijoca pra vocês, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente.